Olá, a partir de hoje você acompanha aqui no Nossa Saúde uma série de entrevistas sobre as PICs, práticas integrativas e complementares voltadas à saúde e ao bem-estar, oferecidas pelo SUS em todo o Brasil. Santa Catarina é referência no assunto. O Estado é um dos que mais tem usuários dessas práticas que estão à disposição em quase 500 unidades de saúde. Nessa primeira entrevista vamos saber o que são as PICs e de que forma elas têm colaborado para aumentar a qualidade de vida dos catarinenses. Acompanhe. E para falar sobre as PICs em Santa Catarina, nós vamos receber virtualmente aqui no Nossa Saúde a Gisele Gouveia, farmacêutica acupunturista, doutora em saúde coletiva e responsável pelo programa de práticas integrativas e complementares na Secretaria de Estado da Saúde. Gisele, muito bem-vinda, um prazer enorme te receber aqui. Prazer é todo meu. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? O que são essas práticas integrativas e complementares oferecidas pelo SUS e desde quando elas foram implantadas aqui no Brasil? Então, as práticas integrativas são práticas em saúde, recursos terapêuticos e algumas racionalidades em saúde são sistemas médicos complexos que são utilizados para complementar e integrar a medicina convencional, a nossa biomedicina, com essa perspectiva de prevenção de doença, tratamento, promoção de saúde, reabilitação, manutenção de saúde. Então, ajudar o sistema único a ampliar o seu acesso de práticas e olhando sempre a pessoa como um todo. Então, não só o físico, mas o emocional, o espiritual, o mental e também o físico. E essas práticas, elas já existem há milhões de anos, né? Então, fazem parte da medicina tradicional de diferentes povos. Em 1990, por ali, a Organização Mundial de Saúde, ela incentiva a inserção dessas práticas nos sistemas convencionais. E no Brasil, em 2006, então, nasce a primeira política nacional de práticas integrativas e complementares. E aqui em Santa Catarina, essas práticas são oferecidas desde quando? Aqui em Santa Catarina, elas sempre foram oferecidas, com um pouco menos, assim, uns 10 anos atrás, com um pouco menos de intensidade. Hoje em dia, com bem mais capilaridade nas cidades, nos municípios e nas equipes. A gente vê aí um marco de crescimento a partir de 2011, então, os últimos 10 anos foram o que a Secretaria vem incentivando, né? A inserção das práticas. Em 2009, a gente teve a primeira política estadual que incentiva as práticas. Então, Santa Catarina é um dos poucos estados que tem uma política estadual que incentiva as práticas integrativas. Conta um pouquinho pra gente como é que foi todo esse trabalho aí pra realmente efetivar essas práticas no Sistema Único de Saúde aqui no Estado. Você participou aí de todo esse trabalho, né, Gisele? E, em 2011, eu fui convidada pelo TEL Saúde Santa Catarina, que é um núcleo que oferta educação em saúde, né? Educação permanente em saúde, a distâncias, para as equipes de saúde, pra iniciar um trabalho de web palestras, né? De sensibilização das práticas para os profissionais de saúde. Então, começamos, assim, com pequenas inserções, uma, duas, né, web palestras. Esse movimento passou a se tornar em forma de teleconsultorias, a gente começou a fazer reuniões com as equipes pra discutir essa temática, fortalecer. Então, isso, a parte de educação permanente sempre foi o carro-chefe do Estado, né? Então, sempre organizando cursos, web palestras, web fóruns, web seminário, com essa perspectiva de sensibilizar e capacitar os profissionais que, dentro dos estudos científicos, inclusive até durante o meu doutorado, que eu estudei as formas de cuidado, né, que a fitoterapia, ela inseria no Estado, a gente viu que grande parte dos profissionais, eles não inseriam as práticas por desconhecimento, por falta de evidência, né? Então, isso levou ao Estado a sistematizar o fortalecimento dessa forma. E hoje a gente vê aí, Santa Catarina é referência no assunto, né? É um Estado modelo aí na oferta das PICs, no Sistema Único de Saúde. O que que levou, né, então, Santa Catarina a se tornar essa referência? Então, essa primeira ação de fortalecer a educação permanente foi uma dos principais marcos. Um outro marco é a institucionalização do apoio institucional de práticas integrativas na secretaria. Então, hoje a Secretaria do Estado conta com a referência técnica de práticas integrativas no núcleo de condições crônicas, né, da diretoria de atenção primária. E isso fez com que a gente teve aí, de 2017 para 2021, um aumento de em torno de 120% da oferta das práticas. E, assim, e outra coisa que é importante é o apoio, né, da gestão estadual, né, às práticas, né? Então, tanto a Assembleia Legislativa, conta o Secretariado, superintendências e diretores, né, de saúde, eles legitimam essa prática, né, e trouxeram esse espaço, né? Então, acho que a grande diferença aqui de Santa Catarina para outros estados é esse reconhecimento da gestão pública, né? Então, assim, esse espaço, essa legitimação, né, não tratando as práticas como uma pseudociência, como... Ah, se não tem, é aquela coisa assim, se não tem outra coisa, então coloca isso mesmo, né? A gente não vê isso em Santa Catarina, a gente vê, assim, as práticas vindo para compor, né, um outro recurso terapêutico para se ampliar o acesso no sistema único de saúde. Ou seja, houve um entendimento do poder público, da importância efetiva dessas práticas, né, para ajudar a aumentar e elevar a qualidade de vida dos catarinenses, seria isso? Sim, 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 isso mesmo, né? E eu acho que o grande impulso foi a constituição das duas leis, né, estaduais pela Assembleia Legislativa, isso é um apoio, acho que, incalculável para as práticas integrativas, esse entendimento, né, dos nossos deputados da importância, tanto das práticas integrativas como das plantas medicinais, então Santa Catarina é uma referência nos modelos de implantação de plantas medicinais, né, eu recebo muito questionamento de outros estados, instituições de estudo, que perguntam o que que tem de diferente em Santa Catarina, né? Nós somos um estado que praticamente 80% dos nossos municípios são de pequeno porte, né, então isso ajuda muito, porque as práticas são tecnologias leves, né, então são ações práticas que qualquer município pode implantar, né, dependendo umas com a necessidade de especialização, mas outras com a necessidade de cursos livres, que desde o agente comunitário até o profissional de nível superior pode estar se capacitando e trazendo isso para dentro do serviço de saúde. Gisele, hoje todos os municípios catarinenses oferecem as PICs? Hoje nós temos 268 municípios que ofertam práticas, dos 295, né, nós estamos fazendo um grande mapeamento no estado, a gente considera que a gente ainda tem uma subnotificação, a UDESC é um parceiro nesse mapeamento, mas hoje com a inovação também do sistema de informação que inclui as práticas integrativas, a possibilidade de registro, né, então a gente já consegue ver um quantitativo muito interessante de práticas, né, então em 2020 nós tivemos aí em torno de 10.728 atendimentos só de acupuntura, né, um dentro de uma totalidade de praticamente 50 mil procedimentos em 2020. Quais são as práticas mais procuradas além da acupuntura? Então, além da acupuntura, né, sendo ela por agulhamento, pentosa terapia, moxa terapia ou eletroestimulação, nós temos a auriculoterapia, as práticas manuais, que aí entra a massoterapia, a quiropraxia, a osteopatia, as sessões de terapia floral, fitoterapia, homeopatia, aromoterapia, o rei, que é muito bem difundido aqui em Santa Catarina também, as práticas corporais, aí entra yoga, tai chi, king kong, yang gong, que são práticas da medicina chinesa, dança circular e biodança são duas práticas coletivas também, muito fortes aqui em Santa Catarina, e aí a gente tem também constelação familiar, arte-terapia, vem crescendo muito aqui no nosso estado, a homeopatia, meditação, o termalismo, temos 25 polos de águas termais em Santa Catarina, também é uma prática que vem se despontando aqui no nosso estado, e as oficinas de automassagem, né, então são, assim, das 29 práticas, as práticas que a gente vê no dia a dia das equipes de saúde. Como é que funciona? O município pode escolher a prática que ele quiser oferecer às pessoas? Existe uma distribuição formalizada, organizada? Como é que funciona isso? Então, a orientação que a gente sempre traz para os municípios é que eles façam um levantamento entre os profissionais de saúde, quais são as práticas que os profissionais de saúde se identificam ou têm formação, né, porque isso vem, hoje nasce muito dos profissionais que trazem esse desejo, né, de ampliar o seu leque de opções para gestão, e também as práticas que a comunidade reconhece como legítima daquele território. Então, esse incentivo à participação comunitária, né, para se definir, fazer esse primeiro diagnóstico aí situacional de quais práticas o município elege, né, é importante, né, então não existe uma interferência do Estado para essa ou outra prática. O que a gente coloca é sempre essa nossa disponibilidade dentro da gestão estadual de estar apoiando, trazendo evidências, discutindo e fortalecendo essas iniciativas locais. E você que está aí no dia a dia, você que ajudou, né, a formatar as políticas públicas para a aplicação dessas práticas no SUS, conta para a gente, assim, que tipo de benefícios, né, que elas têm trazido aí para a população catarinense. Então, as práticas integrativas, né, além de ela trazer essa perspectiva de a gente ampliar, né, o acesso e a clínica, né, e as possibilidades de cuidado dentro do serviço de saúde, elas trazem essa aproximação com a pessoa, né, então esse olhar centrado na pessoa, em detrimento da doença, é um ponto, assim, essencial das práticas integrativas. Então, você ajuda nesse processo de trazer práticas mais humanizadas, práticas, né, com mais empatia, fortalecendo o vínculo, então trazendo bem-estar, qualidade de vida. Então, muitos estudos mostram, né, como as práticas integrativas ajudam no controle da dor, né, nas questões dos transtornos mentais e saúde mental, né, muitas práticas aí, vamos supor, constelação, floral terapia, sendo boas iniciativas para o apoio, enfrentamento da violência doméstica também. Então, ela tem uma capilaridade, assim, isso, a gente sempre incentiva o município a olhar, né, qual que é o público, qual que é a prática, o que que tem mais evidência, né, o que que os profissionais têm mais, assim, segurança, né, e sempre olhando para o território, né, então, aquelas necessidades e demandas da população são estáticos para a seleção das práticas. Gisele, a gente vai fazer uma pausa agora. Depois do intervalo, você vai conhecer a pesquisa que está sendo feita pela UDESC no Oeste Catarinense para mapear as PICs em todo o Estado. Estamos de volta e seguimos, então, com a nossa entrevista, a primeira da série sobre as PICs, as práticas integrativas e complementares ofertadas pelo SUS em Santa Catarina. Gisele, eu queria saber de você o seguinte, né, com a pandemia, a oferta das PICs no Estado, ela foi prejudicada de alguma forma? Quais foram os reflexos? Então, no ano passado, né, em 2020, ali, por volta de março e abril, os profissionais de saúde, eles ficaram preocupados, principalmente com as práticas integrativas que têm essa oferta coletiva. E também os atendimentos individuais que tinham um contato muito próximo, né, das pessoas. Então, a gente ali, entre março e abril, aquele começo da pandemia, mais ou menos maio, né, aqueles primeiros quatro, cinco meses de pandemia, se teve, sim, um recuo, né, não só das práticas, mas grande parte dos serviços de atenção primária, né, assim, a gente teve fechamento de unidade, né, então, todo aquele problema que a gente viu em virtude das iniciativas, né, e decretos em relação ao isolamento. O que aconteceu? A gente fez várias pesquisas, levantamentos, né, sobre de que forma que as práticas integrativas poderiam ajudar nesse contexto da pandemia, e, então, publicamos uma nota técnica, que foi a nota técnica 10 de 2020, trazendo as orientações profissionais de saúde sobre o uso das práticas integrativas no período da pandemia. Essas práticas, né, essa nota técnica, ela trouxe considerações atuais daquela época, né, em relação ao coronavírus, e trazendo, assim, bem detalhadamente quais práticas poderiam ser feitas, né, e adaptadas para o acesso remoto, inclusive, vamos supor, na parte da acupuntura, citando pontos de acupuntura que o profissional de saúde poderia, assim, ensinar a própria pessoa a massagear o ponto, né, para ajudar na parte imunológico, sinais da síndrome gripal, além de outras práticas integrativas que a gente, assim, fortaleceu e incentivou que aqueles profissionais, né, que faziam parte no clampiado de atenção primária, por exemplo, educador físico, fisioterapeuta, que tinha, né, expertise de alguma prática, que eles fizessem vídeos, tutoriais e montassem grupos, né, virtuais. Então, isso incentivou muito, né, que as práticas, elas não fossem paralisadas pela sua totalidade. A gente sabe que teve municípios que, como tiveram os seus profissionais desalocados, né, para outros pontos da rede para o enfrentamento, a gente teve, sim, uma queda de procedimentos. Mas, assim, fazendo o monitoramento no final do ano, que eu achei que ia vir a metade do que veio, né, ainda tivemos um quantitativo muito bom, né, de práticas. Inclusive, hoje, elas vêm sendo um recurso muito bem elaborado, né, e incentivado para os profissionais nessa questão, tanto do cuidado como na reabilitação dos pacientes que foram infectados por Covid. Sim, é um momento em que as pessoas estão mais estressadas, estão ansiosas, né, então, há todo um impacto aí na saúde, além da saúde física, também da saúde mental. Você citou a acupuntura e só para as pessoas terem uma ideia em casa, né, que outras práticas estão sendo mais utilizadas nesse momento, estão sendo aliadas das pessoas, né, como você falou, na reabilitação, de pessoas que tiveram o Covid e também na questão da saúde mental. Então, a constelação familiar, ela é uma prática que vai trabalhar esse apoio, né, à família, a trabalhar as questões relacionadas às mediações, aos conflitos, né, a busca de solução, principalmente nesse momento de luto, né, então, muitas famílias acabam ficando desestruturadas, né, com as perdas, então, a constelação é uma prática que vem crescendo muito nesse cenário, terapia floral para essa questão do suporte corpo e mente, a homeopatia, que era uma prática que a gente tinha pouca inserção em Santa Catarina, né, assim, principalmente com o apoio da Associação Brasileira de Homeopatia de Santa Catarina, que nos deu, assim, a possibilidade de fazer um curso ano passado em parceria com eles para se trabalhar a homeopatia nesse processo de cuidado dos pacientes, foi muito importante, a gente teve um aumento, e aí entra, né, a auriculoterapia, ela teve uma queda, mas agora já se restabeleceu e vem sendo utilizado com muita ênfase a fitoterapia e as práticas corporais, né, então, biodanza, dança circular, o tai chi, o yoga, né, as práticas da medicina chinesa, então, são práticas que a gente vem incentivando dentro do protocolo estadual que está sendo elaborado de reabilitação das pessoas pós, né, infecção COVID, são práticas que vêm aí trazendo evidências importantes, outra técnica que está sendo muito difundida é o Mendifunesse, que é a atenção plena, né, que trabalha a questão da meditação, então, um cenário interessante que a gente conseguiu perceber é a saúde do trabalhador, né, então, muitas frentes, né, se abriram com, durante essa pandemia, né, a gente está tendo bastante trabalho, inclusive, com a pandemia, a gente montou um comitê, né, um grupo condutor de práticas integrativas no estado, isso é uma coisa inovadora, não se tem nos outros estados, a gente vê iniciativas de grupos de trabalho, e Santa Catarina hoje tem 15 profissionais com formação, né, das regionais e municípios ajudando a pensar, né, agora, eu sempre digo, não é só a Gisele, né, pensando as práticas no estado, tem um grupo aí muito importante de profissionais que estão doando aí, né, horas do seu processo de trabalho para pensar novas notas técnicas, o congresso que a gente vai ter agora esse ano, né, então, bastante coisa inovadora a gente vai trabalhar, né, e aí, essa possibilidade de capilarizar e fortalecer nas regionais, né, e não ficar só centralizado agora no estado. Então, esse, esse eu acho que é o, é o grande e mais bonito, né, modelo e, e iniciativa estadual é de ver as práticas agora mais próximo, né, das regionais e dos municípios. E, assim, nesse, nesse contexto de pandemia, é, que está todo mundo sobrecarregado, né, gestão, profissional, você vê um conjunto de pessoas, né, se reunindo e pensando práticas, né, pra ampliar o cuidado no pós-covid, pra mim, né, é um trabalho sensacional. É um trabalho realmente incrível, né, Gisele? E aí, a gente vê que não faltam opções aí pras pessoas, tanto na questão do tratamento e, principalmente, pra prevenção, né, contra as doenças. Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre o observatório de PICS, né, que existe aí no Estado, é uma parceria com a UDESC, lá de Chapecó. Então, o Observatório Catarinense de Práticas Integrativas e Complementares, ela é uma iniciativa da Universidade Estadual de Santa Catarina, né, do Oeste, de Chapecó. Ele tem o objetivo de integrar e pensar as práticas não só no serviço, mas na sua amplitude, trabalhar as medicinas tradicionais complementares integrativas e os diferentes atores, né, que estão distribuídos em diferentes contextos de saúde e de prática, né, então, não só o serviço, né, então, vai trabalhar com os raizeiros, vai trabalhar, né, com os profissionais que são especialistas em práticas integrativas, mas não só no serviço. Então, é um trabalho muito mais amplo, né, de pesquisa, de extensão, de ensino, que a UDESC está estruturando junto com a Universidade de Fronteira Sul, né, e um ponto importante para o Estado é uma iniciativa que eles estão colocando de fazer um mapeamento, né, um mapeamento da situação das práticas integrativas para se pensar ações futuras para o Estado. E sobre isso, a nossa repórtera Michele Todescato vai contar agora um pouquinho para a gente, então, como é que está sendo feito esse mapeamento para fazer o raio-x do funcionamento das PICs aqui em Santa Catarina. Dá só uma olhada. A pesquisa realizada pelo Observatório Catarinense de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde é uma iniciativa da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC Oeste, em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul e tem apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O objetivo é mapear os municípios que disponibilizam as terapias na rede de atenção básica e aqueles que desejam implementá-las. Elaboramos uma pesquisa que está no processo, iniciou em novembro, de 2020, onde a gente mandou questionários para todos os municípios catarinenses, os 195 municípios, para que eles respondessem o que eles têm de oferta de PICs ou o que eles não têm. Então, é um questionário bem amplo, direcionado para o gestor, o secretário municipal de saúde e também para o coordenador da atenção básica. a gente já sabe que a maioria dos municípios que ofertam ofertam fitoterapia, que é o uso de plantas medicinais, alguns municípios com reiki, muitos municípios com auriculoterapia. Então, partindo do resultado dessa pesquisa, nós vamos organizar capacitações através da UDESC e Fronteira Sul, então, a UDESC coordenando todo esse projeto para que os municípios possam oferecer as práticas integrativas e complementares com qualidade. O observatório visa ser uma vitrine do que está acontecendo em relação às PICs no Estado. Recentemente, a Secretaria de Estado da Saúde se inseriu nesse projeto, está nos auxiliando muito com relação à pesquisa, mobilizando os municípios. Nós já fizemos no ano de 2020 algumas sensibilizações com os profissionais de saúde e gestores com relação à importância das práticas integrativas e como elas auxiliam na melhora do cuidado à saúde e da população. Veio a pandemia, paramos, reiniciamos de forma online e agora a gente está, então, organizando várias capacitações a partir de agosto de forma mista, uma parte online, uma parte presencial, seguindo todos os protocolos, mas sempre a pesquisa vai nos dando esse feedback, esse suporte de quais as práticas, quais os municípios que ainda precisam de um acompanhamento maior. a pesquisa A pesquisa tem duração de quatro anos. Neste primeiro momento, o foco são as unidades básicas de saúde, mas uma segunda etapa irá mapear também o setor privado. No privado, apenas a gente quer conhecer nesse primeiro momento o conhecimento tradicional em plantas medicinais. A gente já sabe que tem muitos hortos medicinais ligados à pastoral da saúde, a movimentos sociais, a movimentos das mulheres agricultoras que não têm esse olhar do SUS para eles e não têm um acompanhamento do Sistema Único de Saúde. Então, a gente também quer fazer essa inserção para dialogar e trazer essa complementação do científico com o popular. Conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, Santa Catarina teve aumento de 128,31% na oferta das PICs, quando comparado aos anos de 2017 e 2019. Só em 2020, Santa Catarina realizou mais de 49 mil procedimentos em PICs via SUS. Foram cerca de 37 procedimentos por mil habitantes. O número coloca Santa Catarina em destaque, comparado com o âmbito nacional e regional. A gente espera chegar em 2024 com pelo menos 70% dos municípios oferecendo para os seus usuários as práticas integrativas pelo SUS e uma oferta de serviço com qualidade com resolutividade e com muita competência. Gisele, qual a importância desse mapeamento que está sendo feito pela UDESC do Oeste Catarinense? Então, é um trabalho muito importante porque vai trazer elementos para que a gente possa melhorar o serviço e a qualificação dos profissionais de saúde no Estado de Santa Catarina. Para que as pessoas entendam bem, como é que elas podem acessar as PICs nos municípios? Então, as práticas integrativas no Estado de Santa Catarina é fortalecida, incentivada na atenção primária de saúde. O que seria isso? São os postos de saúde, as unidades básicas de saúde. Então, é importante que as pessoas que têm interesse por essas práticas procurem o seu município para poder entender quais práticas são ofertadas e em que unidades de saúde elas são ofertadas. E se caso aquele município não tenha oferta, o próprio usuário pode trazer essa demanda, trazer a importância de se inserir essas práticas no seu município. Gisele, para encerrar, qual o recado que você deixaria para os nossos telespectadores? Então, as práticas integrativas em Santa Catarina é um meio, uma tecnologia, uma estratégia de a gente fortalecer o cuidado, fortalecer o vínculo e trazer maior qualidade de vida, bem-estar para todo o povo brasileiro e de Santa Catarina. E o que é melhor, um acesso gratuito, ou seja, de simples e fácil acesso que está lá à disposição de qualquer pessoa que precise. Sim, uma tecnologia simples, de autocuidado, onde a gente utiliza os nossos recursos naturais para o cuidado à saúde. Então, muito mais natural, muito mais simples e aí enfatizando o nosso protagonismo como a nossa responsabilidade no cuidado da nossa saúde. Então, é isso que é o bonito das práticas integrativas. muito bom conhecer um pouquinho mais sobre essas práticas, conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, parabéns, sucesso, e muito obrigada por dividir aí os conhecimentos com a gente, Gisele. E que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. Obrigada. E assim, então, a gente encerra o programa Nossa Saúde de hoje, lembrando que no próximo a gente vai ter então a segunda entrevista da série sobre as PICs, as práticas integrativas e complementares oferecidas pelo SUS. Vamos falar sobre acupuntura. Não perca! Legenda Adriana Zanotto